Oi, 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 crianças do terceiro ano, do turno da manhã e do turno da tarde. Tudo bem? Vamos lá? Vamos hoje com a nossa matemática. A professora Gisele trouxe dois personagens, duas personagens engraçadas para mostrar para vocês hoje. Eles vão nos acompanhar durante a nossa aula. Quem é que lembra das figuras geométricas? Estamos falando sobre eles, na verdade, sobre essas figuras. Hoje eu trouxe o quadrado, bem divertido, super feliz. E eu trouxe o triângulo. Isso! Eles estão felizes, estão alegres. Eles estão querendo participar da nossa aula. Eu vou deixá-los aqui comigo, junto com a gente hoje, tá bom? Ok, então vamos lá, quadrado. Vamos lá, triângulo. Vamos ver o que nós vamos fazer hoje? Certo! Então vamos lá. Vamos olhar a nossa agenda de hoje. Correção das páginas 107, 108 e 109. E vamos responder as páginas 110 e 111. O para-casa, responder as páginas 112 e 113. Certo? Combinado? Então vamos lá. Página 107. Primeira questão. Pegue os modelos de triângulo, de cone e de cubo que você montou anteriormente e coloque-os apoiados em uma folha de papel sobre o tampo de uma mesa, como mostra a ilustração ao lado. Depois, contorne a base apoiada de cada um e responda as questões. Fizeram isso? O que vocês descobriram? Aí está a figura que mostra como você deve fazer. Letra A. O que foi que você descobriu? Quais desses contornos são possíveis traçar com o auxílio de uma régua? Conseguiu? Qual foi que você conseguiu? Foi o contorno da base do cubo. Hum, do cubo. Lembra aí o cubo? Eles têm linhas retas, não é verdade? Se tem linha reta, então é possível fazer o traço com uma régua. Bem, quais contornos não são possíveis de traçar com o auxílio de uma régua? Então, o contorno da base de quê? Do cilindro e do cone. O cilindro, a base dele é arredondado. E do cone também. Então, não tem como traçar com régua, não. Porque com régua tem que ser uma linha reta. E eles não têm, não possuem essa linha reta, não. Na base. Segunda. Eugênio montou duas figuras geométricas planas por meio das representações de outras figuras planas. Ela usou a representação de dois triângulos e um quadrado. Pronto. Figuras geométricas planas. Triângulo. Bem-vindo, triângulo. Você é uma figura geométrica plana. Isso mesmo. E nós temos também o quadrado. Hum, nós temos outros, não é isso? Olha aí. Olha aí como foi que ele fez, né? Trapézio. E formou ali um paralelogramo. Desenhe como é possível montar um retângulo usando essas representações. Pronto. Essa daí é o quê? Uma resposta pessoal. Terceira. Observe ao lado o contorno de cada uma das faces de um modelo de figura geométrica não plana. Então, você teria que observar o quê? Cada uma das faces, tá? Olha aí a figura. Contorno de cada uma das faces. O que é isso aqui? Triângulos, um e quadrado, né? Qual das figuras geométricas abaixo representadas teve a face contornadas? Vamos lá? Vamos observar. Aí está as figuras. Foi representada por qual figura? Pela figura de letra D. Olha, observe lá. Tem os triângulos, não tem? E tem um quadrado. Vamos observar aqui, ó. Tem os triângulos, vai ter quatro triângulos, porque vai ser quatro faces. E a base é o quadrado. Isso mesmo. Vamos agora para a página 108. Polígonos são linhas fechadas, formadas por apenas um segmento de reta, que não se cruzam. Em outras palavras, são figuras geométricas planas, formadas por lados, que, por sua vez, são segmentos de reta. Meus amores, polígonos, vai ser figuras, que não vai ter nenhuma curva. Não pode ter curvas, tá? Vão ter o quê? Segmentos de retas, retas que não podem se cruzar também. Então, observe aí. Vamos observar aqui nesse desenho. Eu coloquei o X na esfera. Por quê? Por que eu tenho um X na esfera? A esfera é um polígono? Não. O círculo aqui é um polígono? Não. Nem esfera, nem círculo, não pode ser polígono, não. Esse círculo aí não é polígono. Por quê? Porque os polígonos têm que ter linhas retas. E esse daqui, não. Esse daqui é todo em curvas, não é verdade? Então, aqui eu tenho linha retas no quadrado, eu tenho linha retas no retângulo, no losângulo e no triângulo. Então, aí sim, eu tenho polígonos. Mas vamos lá para a questão. Observe os mosaicos que Caio e Melissa pintaram na arte. Então, nós temos aí os mosaicos que ele fez. No quadro abaixo, as figuras verdes não são polígonos. Então, vamos observar. O que é verde não é polígono. Por quê? Conseguiram identificar? Vamos entender aqui um pouquinho. Aqui está se cruzando. Ali nós temos uma parte que é curva. E na outra figura, ele é todo arredondado. Então, não pode ser polígono. Por que as figuras verdes não são polígonos? Vamos lá? Os contornos amarelos têm formado apenas por um segmento de reta e não se cruzam. As figuras verdes têm contornos total ou parcialmente curvos. Então, vamos lá. Essas figuras verdes, eles não são polígonos por quê? Resumindo para vocês. Porque eles têm um polígono que se cruza, têm uma figura que se cruza. Então, não pode ser polígono. E as outras duas figuras têm o quê? Têm um contorno. São curvos. Tem a partezinha que faz curva, tá? Que é arredondado. Então, não pode ser polígono. Correção da página 109. Vamos analisar um polígono que aparece no mosaico de Caio. Vamos ver. Olha aí. Nós temos... A professora está mostrando aí no quadro. Esse polígono tem cinco lados. Lados. E cinco vértices. Olha aqui os vértices. A junção. A junção. De quê? Dos lados. Esses pontinhos aqui. Esses cantinhos. Então, essa figura aqui, esse polígono aqui é chamado de pentágono. Por quê que é pentágono? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco. Porque tem cinco lados. Isso mesmo. E aí diz. Observe a representação dos outros polígonos que aparecem no mosaico de Caio e escreva nos quadros abaixo o número de lados e o número de vértices de cada um deles. Então, vamos analisar número de lados e número de vértices. Olha aí. Nós temos a primeira figura aí. Triângulo. Quantos lados esse triângulo vai ter? Pronto. Três lados. Um, dois, três. Quantas vértices? Também três. Um, dois, três. No trapézio. Quantos lados? Quatro lados. Um, dois, três, quatro. Quantas vértices? Quatro também. Um, dois, três, quatro. Vamos para o hexágono. Seis lados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quantas vértices? Seis também. Lá em cima tem um pontinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, você teria que contar direitinho e no seu livro para descobrir quantos lados e quantas vértices tem em cada figura. Próxima. Marque com o X a figura geométrica que não é um polígono. Um fácil, não é verdade? O círculo não é, ele não pode ter, o que? Curvas. Polígono não pode ter, tem que ter linhas retas. Então, agora, nós vamos responder as páginas 110 e 111 ainda o seu livro. Vamos lá? Na página 110, diz assim. Na aula de geometria, a professora Clara fez um painel usando cartões coloridos, que representam figuras geométricas planas. Com uma caneta azul e uma régua, ela fez um traço azul em cada um dos lados do cartão. Depois, colou um círculo de papel vermelho em cada bico dos cartões. Acompanhe aí, tá bom? Olha aí a professora fazendo isso. Mas aí diz. Quantos traços ela fez para contornar um cartão triangular? Amores da minha vida. Vamos lembrar com a tia. Triangular tem quantos lados? Um, três lados. Então, um triângulo tem três lados. Então, ela utilizou três traços para poder fazer esse contorno. Quantos círculos de papel vermelho deverão ser colados, colocados em um cartão retangular? Vamos lá? Retângulo tem quantos lados? Quatro. Então, quatro círculos. Em cada lado, vai colocar um círculo vermelho. Entenderam? Certo? Tudo bem. Então, vai ser quatro círculos. C. Escreva no quadro o número de lados e o número de vértices da figura geométrica plana que cada cartão representa abaixo. O que eles estão lembrando aí? Vamos lá? Primeira figura tem um triângulo. Quantos lados? Três. Quantas vértices? Também três. Agora, nós temos o quadrado. Já tem aí no seu livro, não é verdade? Tem quatro lados e quatro vértices. Paralelogramo. Nós temos quatro lados e quatro vértices. Olha aqui, o vértice são esses pontinhos aqui, essas bolinhas. Ok. E aí, retângulo. Nós temos quatro lados e nós temos também quatro vértices. E, por último, nós temos o quê? O trapézio. O que nós temos? Quatro lados e tem quatro vértices. Certo? Então, aí você tem que observar a quantidade de lados e quantidade de vértices nessas figuras. Terceira. O mosaico ao lado é composto de quatro peças iguais, formadas por figuras planas. Triângulo, quadrado, retângulo. Então, observando aí esse mosaico. Nós temos o quê aí? Conseguem observar? Consigo observar. Triângulos, quadrados. E então, vamos lá. Quantas figuras compõem cada peça desse mosaico? Cada peça, tá? E outra perguntinha. Quantas figuras de cada tipo foram desenhadas no mosaico completo? Pronto. A outra pergunta que era a gente saber no mosaico completo. Então, vamos primeiro observar. Cada peça é composta por um quadrado. Observe aí no desenho do seu livro. Um quadrado e quatro triângulos. Conferiu? Isso. Confere. Mas, no total, agora você vai olhar o mosaico completo. São quatro quadrados, confere, e dezesseis triângulos. Ok? Conferiu? Acompanhou? Pronto. Vocês são excelentes. Vamos para a página 111. Faça o que se pede. Desenhe na malha quadriculada ao lado o percurso que César fez sabendo que ele andou apenas sobre as linhas da malha. Ele saiu do topo verde e andou à frente. Depois, virou à direita e andou outras duas unidades de comprimento para a frente. E depois, em seguida, ele repetiu esse último movimento mais duas vezes. Então, acompanhe aí no seu livro com a tia. Essas dicas que o livro deu para você. Ó, vamos observar. Aqui, nós temos o ponto verde. Certo. Mas o que ele teria que fazer? Seguir. Aqui, ó. Duas. Tá? Depois, ele iria dobrar o quê? À direita. Tá? Depois, ele iria fazer o quê? Olha aí, ó. Retornar, né? E aí, chegaria aí ao destino. Acompanhe aí. Como foi que a tia fez? Observe aí as setas. Como elas estão? Isso. Tudo bem? Ok. Bem, o caminho de César lembra qual figura geométrica plana? E aí, depois que você fez isso? Lembrou um quadrado? Ah, e quantos lados e quantos vértices tem essa figura? Vai ter quatro lados e quatro vértices. Lembrou? Ah, quadrado, você está aqui com a gente. Vamos lembrar? O quadrado tem quatro lados e vai ter quatro vértices. Um, dois, três, quatro. Muito bem. Obrigada, quadrado. Quinta. Luiz recortou uma das figuras na linha tracejada que ligava dois vértices, obtendo duas figuras em cada recorte. Aqui está a figura dele, o desenho dele. Então, ele recortou. No momento que ele recortou, ele teve duas figuras, né? E aí também tem outra figura aí que ele fez, ó. Também tem outra figura, mas no momento que ele recortou, ele teve mais duas. O que diz a questão? Ah, quantos lados tinha a figura verde que Luiz recortou? Quantos lados? Quatro lados. E quantos lados tem cada figura verde que Luiz obteve? Três lados, cada uma. Tá? C. Quantos lados tinha a figura laranja que Luiz recortou? Laranja agora. Cinco lados. Quantos lados tem cada figura laranja que Luiz obteve? Uma delas tem três lados e a outra tem quatro lados. Lembra que primeiro ele teve uma figura completa, mas depois ele recortou. E aí ficou duas figuras separadas. Então, uma figura tem três lados e a outra vai ter quatro lados. Olha aí quem apareceu! As figuras geométricas dançando, se divertindo! Pra lembrar pra vocês. Isso mesmo, que nós temos as figuras geométricas planas. Retângulo, quadrado, triângulo, círculo, pentágono. Nós temos algumas figuras aqui. E elas estão querendo se despedir. Elas vão se despedir de vocês. O quadrado está aqui também todo feliz. E o triângulo também. Obrigada, triângulo e quadrado, por participar da nossa aula de hoje. Beijos, meus amores! Muitos beijos e até a nossa próxima aula! E aí E aí E aí E aí Tchau.